Para todas as TVs a cabo do Brasil, para a internet, através do nosso redetv.com.br Para 30 milhões de parabólica, tem mais parabólica que fechou no Brasil Meu amigo, minha amiga, meu amiguinho, começando mais um programa Já distribuímos aqui a importância de 12 milhões, 550 mil reais Hoje vai sair, hoje vai sair, hoje vai sair Hoje vai sair bonito Agora, agora deixei o programa mais fácil Eu botei mais, eu botei mais etapas Para ficar mais fácil para o sujeito ganhar Eu quero dizer o seguinte, se você quiser jogar com a gente Aliás, muito obrigado, semana passada mais de 250 mil pessoas se inscreveram Muito obrigado, muito obrigado Se você quiser se inscrever, basta, basta você mandar aqui seus dados E quem sabe na semana que vem, você estará jogando conosco Vocês sabem que aqui no programa, agora eu estou jogando com você de casa também, né? Agora vou mostrar alguns vídeos legais, bem zoados da semana passada Roda aí! Eu chamo Mega Senha E a dica, senta, cavalga, couro é... Sela Calvaga Calvaga Coros Canta, coro Cela Qual é a palavra? Pode responder Sela 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 Aí Marcela, a resposta é uma coisinha que vai aqui em cima, ó Sela É o que aí? Sela! Jumento Jumento, rapaz Tu tá certo disso? Sela Tá Nossa, essa é mais difícil, hein? É a cela, é a cela É a cela? É a cela, produção, é a cela Cavalo! 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 Olha só cada uma Ó Vou jogar mais uma vez com você Vou jogar mais uma vez com você Pega o telefone, tá gravando? Tá gravando? Vamos lá Dica número um, mole Dica número dois Ixa Dica número três Banho Qual é a palavra? Gravou? Gravou? Manda um vídeo pra gente Aí, ó Hashtag você no Mega Senha Manda aí todas as nossas redes sociais aí Milzão pra você na semana que vem Bom, e pra ajudá-los, nós participantes Nós temos aqui dois famosos que vocês vão adorar De um lado Bom, ela, ela é Mato Grosso e começou a cantar com 12 anos Já, já Cantou aí, abriu shows da Ivete Sangalo, Mayari Maraíza, Leonardo E agora E agora ela tá com um sucessasso, que é o Baldinho Que ela gravou com o Mano Walter Aliás, o Mano Walter tá noivo de uma amiga minha A Miss Débora Silva Boa sorte aos noivos Espero ser convidado ao casamento de vocês Boa noite Além de tudo isso, ela é linda Fernanda Salgado, cantora Oi, Marcelo, tudo bom? Mas como você é bonita Vem cá, Fernanda Olha o que a Fernanda Olha E você, e você, além de ser bonita assim, você canta? Eu dizem que canto por aí, né? E qual é que é que é isso aí do Baldinho aí? Conta pra mim Baldinho Baldinho é uma composição mídia, um parceiro meu, André Guido E a gente fez essa música pra mulherada que quer se libertar Se libertar? Se libertar Ela começa falando assim Primeiro eu, depois você É assim que se chama Ah, primeiro você, depois eu Não, primeiro eu, depois você Então, primeiro você Isso Depois que sou eu Depois que sou eu E como é que você se liberta? Qual é o segredo? E aí, ela realmente tem esse style E fala pra ele, e fala pra ele assim Você acha que só você pode me fazer feliz? Nananina não Pra você ter uma ideia Até um baldinho de cerveja bem gelado Me faz mais certeza que você A música é um fora da NAB? É um fora É um fora da NAB? É, porque ela sofreu demais já E aí a gente tem que, né? Dar um up, dar uma... E você toma... E você toma um bardinho de cerveja bem gelado? Eu gosto um pouquinho Mas não posso falar muito não Que o meu pai tá ali Linda, muito obrigado por sua participação E do outro lado Bom, do outro lado Do outro lado é o seguinte Ele já foi deputado Já foi vendedor de picolé Já vendeu plano funerário E ele é o terror Ele é o terror das manhãs Quando ele... Quando ele desperta o Brasil Com um galo no seu estúdio A rede aquela lá Que eu não gosto de falar o nome Pra não fazer merchandising Entre ele Boa noite, Marcão do Povo! Boa noite! Marcão do Povo! Vem cá, vai cá Vem cá, vai cá O Marcão do Povo Estou conhecendo hoje Eu? Ah, o Marcelo, né? Só... Só... Vocês só tão falando lindo, tesão, bonito e gostosão Porque ele vai no Jassa Aliás, você tá a cara do Jassa Eu? Sério? Você pode tomar Eu não sei se... Estão te pagando bem lá no SBT? Estão pagando Estão pagando bem? Mas tem como melhorar Tem como melhorar Olha, quero dar um abraço aí Quero dar um abraço aí Pros meus queridos amigos do SBT O Maciel O Guilherme Estudiar Leon Abravanel Também para as meninas Meu querido Stigo Santos Raíris Mas quero dizer o seguinte Olha, se um dia você quiser ganhar melhor ainda Você precisa ocupar o lugar do Jassa O lugar do Jassa? Aí você vai ficar O Jassa tá rico milionário Você vai ser o Jassa cover O Jassa cover Boa ideia, quem sabe, né? Encostar nele, né? Jassa é gomidas Hoje em dia Hoje em dia Já cheio de apresentador de televisão Humorista Até palhaço Verdade Tá virando deputado, senador, etc Você de deputado Você virou apresentador É diferente Não Você percorreu a linha contrária Eu na realidade Eu sou vendedor Eu sou vendedor Eu também E aí eu na minha produção de vendedora Fui me qualificando E aí eu tive a primeira oportunidade no rádio Porque o pessoal ouvia minha voz gritando Olha o picolé Entendi E o povo falou Ah, você pode fazer rádio Entendi Eu comecei a fazer rádio Do rádio AM eu fui pro FM E aí eu fui pra uma cidade chamada Gurupi, no Tocantins E lá resolvi me candidatar a vereador Certo Mais votado Mais votado Mais votado Resolvi montar meu próprio canal de televisão Montei também Concorri pra deputado E até que Deus conseguiu o Trostec Você falou pra mim uma inverdade Você falou que você começou com o vendedor E aí você se qualificou e chegou aqui No meu caso é o contrário Eu comecei com o vendedor Aí eu acabei Acabei aqui, viu É o Marcão do Povo E Marcelo Na realidade a mãe da gente falou assim, né Estuda, nós entendemos estútil, né A minha mãe queria que eu fosse médico Aí eu acabei nessa porcaria Marcão do Povo Obrigado, obrigado Muito obrigado pela participação E agora E agora chegou a hora Eu quero que vocês recebam Com uma salva de palmas Os nossos participantes essa noite As duas primeiras pessoas Que estão tentando a sorte Vamos receber com uma salva de palmas O Alisson Alisson Lima Alisson Lima Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Alisson Lima? Tudo bem, boa noite Tudo bem? Me conta de você Conta da sua vida O que você faz Qual é a sua ocupação Se você é casado, solteiro, viúvo O que você quer fazer com dinheiro Se você ganhar um dinheirão aqui Conta pra mim Tenho 24 anos Solteiro Atualmente estou estudando engenharia Ó, essa aqui moreninha bonitinha Viu pra você, ó Você tem namorada? Não, não tenho Tá bom, então você é solteiro Estou estudando engenharia Engenharia Eu sou engenheiro químico Você quer fazer engenharia o que? Controle e automação Engenharia de controle e automação Isso Deve ser bacana isso Deve estar bem em voga Com a quantidade de mão de obra Que está sendo substituída por robôs É isso? Sim Muito bem E você se ganhar muito dinheiro Quer fazer o que? Quitar as dívidas, né? O principal O que mais? Quero ajudar a família E eu quero viajar me especializando também Não só viajar pra conhecer Especializando na profissão Muito bem, tá bom Muito boa sorte Começa a jogar Com esse colosso de cantor da sertaneja Desejo você boa sorte Vários romances já aconteceram aqui no nosso palco Desejo a você boa sorte Quem sabe ela canta pra você e você encanta ela Opa Muito boa sorte E do outro lado Vamos receber com uma salva de palmas A segunda participante dessa noite O nome dela é Camila É a Camila Otuari Que bonitona, Camila Toda, toda Tudo bem, Camila? Tudo ótimo Como vai você? Tudo bem Tudo bem? Você faz o que na vida? Então Eu namoro Faz um ano Você entendeu Ela falou assim Não se assanha, não Você namora? Eu sou estudante de arquitetura Certo E no último semestre Muito bem Trabalho como assistente de controdesk Assistente de controdesk? Isso mesmo E se você ganhar muito dinheiro, você quer fazer o que? Quais são os seus planos? Quitar a minha faculdade Quitar a sua faculdade no seu último ano que falta Sim Comprar um carro Certo Investir o meu dinheiro E ajudar a minha família E esse teu namorado como chama? Renato É Renato? Ele tá aqui ou tá em casa? Isso, tá em casa Tá em casa? Aqui tá só a minha mãe A sua mãe tá aqui? Isso Cadê? Como é que ela chama? Ana Paula Ô, Ana Paula Tudo bem, Marcela? Olha a bonitona também Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, e você? Tudo bem? É um prazer conhecê-la O seu prazer é meu É recíproco Você conhece esse Renato aí? Adoro esse Renato aí Você faz gosto? É o jeito que eu pedi a Deus E você acha que ela Você viu que nos sonhos dela Ela não tá casada Ela falou que vai pagar dinheiro Que vai não sei o que Vai pagar faculdade Não, eu acho que dependendo Do que acontecer aqui hoje Ela sai solteira Ô, Marcelo Será que ela gosta mesmo do Gerro? Tá bom Será que ela gosta? Olha, eu tô em dúvida, viu? Eu tô em dúvida, viu? Pergunta se ela gosta Tanto se ela tem uma foto Dele na carteira Cadê a foto do Gerro Do seu celular? Tem Tem Ela tem pra fazer voodoo Ah, tem Camila, muito obrigado Pela participação Boa sorte Comece o Gato Grande Marcão do Povo Começando a jogar Eu vou começar por você, Fernanda Nós vamos ter um eliminatório Agora são 30 segundos Você dá as dicas O Alisson Tenta adivinhar as palavras O tempo é muito curtinho Vocês têm só 30 segundinhos Conselho que eu dou pra você, Fernanda Pra você, Marcão do Povo Pra você, Camila Pra você, Alisson Se engripar na palavra Pula pra próxima Que o tempo é curtinho Aquele que fizer mais pontos Vai jogar dinheiro comigo Alguém tem alguma dúvida? Podemos? Sim Começando o programa Vamos lá 30 segundos Relógio Fernanda Salgado Cantora sertaneja Você manda Palavra já Cadeira Mesa Boa Casada Solteira Boa Apagar Acender Boa Cor Preto Coração Vermelho Espetáculo Aimal Cachorro Voa Pássaro Diminutivo Passarinho Espetacular Espetacular Cinco pontos Do Poisson E agora Marcão Do Povo Então você que tá ligando agora Ele arrebenta as manhãs SBT Ele deixa aquela emissora Tremendo 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 Eu tô igual balinha na boca de banguela Uma coisa de louco 30 segundos Você manda Marcão do Povo Palavra na tela Valendo Enxergar Óculos Enxergar Olho Pula Maio Junho Antes Abril Boa Macho Fêmea Boa Pula Cacau Chocolate Boa Enxergar Visão Olho Cílios Verbo Verbo Ver Ver Três pontos para a Camila Cinco pontos para o Alisson Alisson você manda agora Atenção Cuidado 30 segundos só Palavra na tela Valendo Errar Acertar Pula Ai meu óculos Garfo Facla Pontas Pontas Colher Polícia Bandido Carro Viatura Boa 40 50 Boa Criança Adulto Brinca Boneca Barriquinho Barriquinho Vem cá Com o Alisson Garfo Ponta foi Você Eu vou dizer Eu nunca vou ser convidado Para comer sopa Na tua casa Você está aqui com quem Alisson Com a minha mãe Com a sua mãe Como é que chama a sua mãe Rosilei 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 Ele faz sopa bem Você faz sopa bem É igual de sopa Não ele cozinha bem Ele cozinha bem Cozinha Mas eu não quero a sopa dele não Porque a colher dele tem ponta Vai me furar o palato Dá bom Oito pontos para o Alisson Três para a Camila Camila você manda E o marcão do povo tenta adiviar 30 segundos Calma Palavra valendo Da Dica de Lentim Cerveja Caixa Gás Líquido Pula Nariz Rosto Entupido Narinas Doença Pula Pula Filho Mãe Novo Pai Irmão Pula 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 Diminuir Aumentar Boa Ai Camila Camila Quatro pontos para a Camila Oito pontos para o Alisson Vamos trocar todo mundo A Fernanda Salgado vai jogar com a Camila E o marcão do povo vai jogar com o Alisson Podem os famosos trocar de lugar Quatro pontos para a Camila Oito pontos para o Alisson Situação Camila situação complicada para você Presta atenção agora Alisson está com uma vantagem confortável Marcão você manda E o Alisson tenta adivinhar 30 segundos Posso Sim senhor Palavra valendo Leitura Ler Escrito Livro Boa Porco Animal Cercado Coche Ou Vários Ou Pula Aia Tidou Não, duas palavras não pode Redondo Anel Pacote Biscoito Bolacha Era a rosquinha Depois a outra Porco Cercado Chiqueiro 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 Falei vários Chiqueiro Ainda falei rosquinha Não, coxa é onde come Vai guardar o porco no coxo Coitado Vai morrer lá Nove pontos São quatro pontos para a Camila Fernanda Salgado A cantora sertaneja linda 30 segundos Palavra já Ouro Diamante Mulher Anel Gosta Joia Boa Animal Cachorro Gelo Pinguim Boa Pula Pula Instrumento Guitarra Sertanejo Viola Fole Violão Fole Pula 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 Roupa Casasco Vestido Seis pontos para a Camila Nove pontos para o Alisson Camila Presta atenção Vamos fazer uma matemática aqui Você vai jogar de novo Porque você tem menos pontos Tá? Depois ele vai jogar Está com seis Ele está com nove Se você fizer cinco Você vai mandar A Fernanda Salgado A cantora Vai tentar adivinhar Ela é boa adivinhadora Ela é boa adivinhadora Basta que você dê as dicas direito Se você fizer cinco pontos Por exemplo Seis, sete, oito, nove, dez, onze Eles estão com nove Eles tem que fazer, ó Dez, onze, doze Três pontos para te pegar Tá bom? Sim Boa sorte Calma Trinta segundos para você No teu relógio Você manda Posso? Pode Palavra Valendo Vaca Leite Masculino Boi Boa Banho Chuveiro Enxugar Toalha Boa Sala Quarto Boa Homem Mulher Terno Calça Pescoço Gola Marboleta Colarinho Não, pula, 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 pula Banho Chuveiro Boa Homem Camisa Ô, 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 Fernanda Você tem namorado ou não? Tenho Ele não usa gravata não, né? Não, ele é músico também É gravata Gravata Terno Colarinho Gravata Dez pontos para Camila Nove para o Alisson Olha a situação Olha a situação Olha a situação Marricão do povo Fala, mestre Quero saber se é do povo Dez para elas Nove para você Cinco Quanto você tem que fazer para ganhar? Dois Quanto? Dois Quanto? Dois E para empatar? Um E para perder? Nada Nas mãos de Marcão do povo Não faz isso comigo Não faz isso comigo Não faz isso que eu contei minha situação Para o carroceiro O cavalo está chorando até agora Trinta segundos, relógio O Alisson manda O Marcão do povo tenta adivinhar palavra Na tela Dois Ganha Um empata Continua o jogo Zero perde Valendo Praia Mar Surf Areia Prancha Não, não pode responder duas Calma, calma Fica aqui Narizinho Pinóquio Boneca Inflável Pula Floresta Macaco Brasil Ave Floresta Pula 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 Boneca Inacreditável Inacreditável Que o jogo ganho Perdeu Gente Vamos Olha que loucura Nove pontos Com o Alisson Dez pontos Pra Camila Alisson Jogo ganho Infelizmente Coisa de louco A Camila Vai pro dinheiro Mais um Atenção Vou jogar com você de casa Eu vou falar já Quando eu falar já Alguém aí Pega o telefone e grava Eu vou dar três dicas Como se você estivesse Jogando comigo aqui Tá bom? Vou dar três dicas Quando eu falar já Começa a gravar Eu quero ver se você acerta Ou se você erra E aí você manda um vídeo Pra nós Já sabe né Hashtag Você no Mega Senha Você pode mandar Pra todas essas redes sociais Que nós estamos colocando Aqui embaixo Chega pra gente O vídeo mais legal O vídeo mais legal Vai ganhar milzão E eu vou mostrar Vou mostrar você Aqui Aqui no programa Na semana que vem Valendo mil reais Dica número um Mole Dica número dois Incha Dica número três Banho Qual é a palavra? Gravou? 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 Pode mandar pra gente Quem sabe Você vai do meu zão agora Daqui a pouco Eu volto Mais um jogo pra você Roda aí a ficha da Camila Agora vamos ver Quanto dinheiro Que ela vai ganhar E o nome dela É Camila Otuari Idade 22 anos Profissão Assistente De Contro Desk Se ganhar dinheiro Seu sonho É pagar A faculdade Comprar Um carro E ajudar A família É Camila Agora Agora Seu sonho Está se tornando realidade E para isso Você tem A linda Cantora Que agora Vai fazer com que você Passe ganhar Cinco mil Dez mil Quinze mil Vinte mil Vinte e cinco mil Cinquenta mil Cem mil Ou até Ou até Aqui ó Ou até Um milhão de reais Você pode ganhar Você pode ganhar Camila 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 Minha querida Ana Paula Agora chegou aquele momento Agora Eu vou aí 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 Como é que você chama Ana Paula Você Você é alguma coisa É filha dela também Não Não É Não Fala Ana Paula Agora chegou aquele momento De você desejar O melhor Para a sua filha Fala com ela Já estou desejando Faz tempo Mas fala com ela Em rede nacional Fala com ela Camila Vai que é sua Minha filha Fala do Renato Fala do Renato Do noivo Do namorado Fala do Renato Renatão Agora você casa Não é você falar Não é você falar com o Renato Você falar dela Do Renato Fala assim Você vai ganhar um milhão Vai ganhar um milhão Minha filha Você vai ganhar um milhão Larga desse Renato Não presta Larga desse Renato Você Camila Pode ganhar muito dinheiro Tudo que você tem que fazer Dá dica certinho Você vai dar dica certinho E a nossa cantora Linda Maravilhosa Vai tentar Adivinhar Para cada palavra Você tem Três chances Três dicas Se você acertar Cinco palavras Você ganha dinheiro Você acertou Cinco palavras Você ganha dinheiro Eu pergunto Você para ou continua Nós vamos pra frente Se você estubecar Você perde o que ganhou Alguma dúvida? Não Alguma dúvida? Nenhuma Podem trocar de lugar Vamos começar a jogar Vamos ver Quanto dinheiro Vai sair agora Fernanda Oi Você está preparada? Estou aqui Desde o começo Preparada Um minuto e meio No relógio Por cinco mil reais Eu vou dar dez chances Tem que acertar cinco Bico Palavra da tela Valendo Pavil Fácil Urto Acender Fósforo Fogo Pólvora Peravela Sapato Pé Amarrar Cadarço Usa Usa não Usa não Usa não Olha a dica Meia Esportivo Tênis Vai Outra palavra Terceira palavra Signo Gêmeos Setembro Aires Balança Balança Virgem Ouro Prata Terceiro Bronze Boa Agora vai Animal Animal Gato Esgoto Rato Diminutivo Humster Não, é ratinho Rato, ratinho Madeira Aço Pula, essa é difícil Pula, pula, pula Pula Vazio Cheio Boa Duro Mole Boa Beijar Língua Órgão Boca Boa Faltou uma só Cedo Tarde Pelo amor de Deus Não Não Ela tá ganhando só na Você percebeu? Marcelo, eu tô passando mal E eu? E eu? E eu? E eu de terno ainda Quero ver como a gravata Eu tô com a sufocada aqui Ele ganhou 5 mil reais Ganhou 5 mil reais Se você Se você Se você for pra 10 mil e escorregar Você perde o 5 que você ganhou Você quer arriscar? Arriscar Não é por nada não Você não tá muito bem não Arriscar 10 mil 10 mil reais 10 mil Eu tento Não adianta Já pagava a dívida Já dava a entrada no carrinho Bom 1 minuto meio do relógio Tem que acertar 5 de novo São 10 palavras Ainda podem pular Ou errar 5 Palavra na tela por 10 mil reais Valendo Surdo Mudo Boa Ir Vir Contrário Voltar Boa Grande Pequeno Boa Braço Antebraço Tendinite O louco Dedo Pula Banho Não é radical Multa Dinheiro Objeto Carteira Trânsito Carro Radar Instrumento Não objeto Vamos lá Milho Comida Cinema Pipoca Boa Falta uma só Esquerda Direito É Ganhou 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 10 mil reais Que eu não tiro mais São seus Eu falei que você não devia ter parado Caiu o dinheiro Caiu o dinheiro Eu falei que você não devia ter parado Falei ou não falei Fala assim Ainda bem Ainda bem Que Que Eu não parei Eu não parei Que eu já ganhei Já ganhei Quanto você ganhou 10 mil Agora Pode ser 15 mil reais Porque 10 mil É garantido São seus Tá bom Vamos pra 15 mil reais Vamos Valendo 15 mil reais Agora eu vou dar nove palavras Nove palavras Só podem errar Quatro Valendo 15 mil reais Agora são nove palavras Você vai dar dicas Você só pode Errar quatro Um minuto e meio Por 15 mil Palavras na tela Ana Paula Fala Valendo 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 Moeda Dinheiro 10 Real Plural Reais Boa Pula Danone Iogurte Boa Grande Pequeno Pessoas Não Não Pula Triângulo Isso Retângulo Cone Cone Sinalização Pula 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 Fácil Fácil Sóbrio Bêbado Boa Boa Fácil Fácil Madeira Aço Trajeto 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 Pula Trajeto Fácil 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 Baixo Alto Cima Cima Não Altura Não Suspenso Não é suspenso Seguro Pula 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 Tombado Erguido Barbaridade Barbaridade A Camila Sai daqui Com bom dinheiro Com 10 mil reais Voltamos Em 30 segundos Você anda perdendo venda Por não ter maquininha de cartão Então a Samap está com você Olha só que bacana Você encontra a maquininha de cartão A partir de 12 de 4,90 Não perca tempo E acesse agora mesmo samapnatv.com.br E aproveite o desconto exclusivo de 5% É mais rápido que assar um bolo Eu garanto a você Acesse agora mesmo samapnatv.com.br E aumente a sua renda Com essa receita de sucesso Fernanda Fica no palco Já começa cantando A música do Baldinho Roda aí Fernanda Salgado Alô, pega a senha Vem comigo Primeiro eu Depois você É assim que funciona Quem te conhecer Assim como eu Não compra um pedaço Não quer ir de graça Nem leva pra casa Imagina eu James Não aguento esse pé na pinta Tô fora É golpe Engaste esse tempo Que eu já tô longe No próximo gole Estarei bem mais longe Mais perto de mim Vem, 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 vem Por isso eu Levanto o copo e grito Que me faz feliz Esse baldinho de cerveja Pode dar dor de cabeça Mas não deixa a cicatriz Vem, 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 vem Por isso eu Levanto o copo e grito Que me faz feliz Esse baldinho de cerveja Pode dar dor de cabeça Mas não quer assim Anda feliz Alô, mano, voltei Ó nosso amado Estorando aqui no BHC Vem, como é que é assim, ó Diz Primeiro eu Depois você É assim que funciona Quem te conheceu Assim como eu Não compro um pedaço Não querem de graça Eu não levo pra casa não, viu? Imagina eu Vem Não economizo Pela pinta Tô fora É golpe Engaste esse tempo Que eu já tô longe No próximo gole Eu quero ver o BHC Comigo assim Vem, vem, vem Por isso eu Levanto o copo e grito Que me faz Que que te faz feliz Esse baldinho de cerveja Pode dar dor de cabeça Mas não deixa cicatriz Por isso eu Levanto o copo e grito Que me faz feliz Esse baldinho de cerveja Pode dar dor de cabeça Mas o coração Eu quero ver quem aprendeu Canta, vai Por isso eu Levanto o copo O quê? Que que faz a gente feliz Esse baldinho de cerveja Pode dar dor de cabeça Como é que é, gente? Vem, por isso eu Levanto o copo e grito Que me faz Esse baldinho de cerveja Vem, vem Mas o coração Onde é feliz Esse baldinho de cerveja Pode dar dor de cabeça Mas o coração Onde é feliz Esse baldinho de cerveja Salgado É o baldinho É o baldinho Olha, eu vou dizer uma coisa Eu já ouvi tudo Mas dizer que um baldinho De cerveja gelada Era melhor que eu Essa ainda bem Ainda bem que eu não ouvi ainda Fernanda Salgado Continua no palco Vamos chamar o Marcão do Povo Mais dois candidatos Mas antes Mas antes Eu tenho um recado Pra você Minha amiga Meu amigo Todo mundo Tá cansado de saber Que a gente tem que visitar O dentista Regularmente Todo mundo Tá cansado de saber Que a gente tem que fazer O uso do fio dental E que a gente tem que Escovar os dentes Com bom creme dental Mas é Sob a importância Do uso De enxaguante bucal Que eu quero falar Vocês sabem por quê? Porque o enxaguante É o complemento Da escovação É muito mais Do que um gostinho Gostoso na boca É muito mais que isso Ou seja Se você já faz tudo direito Se você escova os dentes Se você usa fio dental Pra sua higiene bucal Ficar melhor ainda Só falta o uso Do enxaguante bucal Agora Sabor E refrescância Também são importantes A gente sabe disso E quem melhor Pra falar sobre isso Do que Colgate Flax Então Olha só Esse novo lançamento Colgate Flax Ice Fusion Além Além de proteger sua boca Esse novo produto aqui O novo Colgate Flax Ice Fusion Tem um sabor diferente Que vai te impressionar E ainda por cima Não tem álcool Ou seja Não queima sua boca Sabor Refrescância E ainda por cima Zero álcool Só Colgate Flax Ice Fusion Eu já experimentei Muito obrigado Ao pessoal da Colgate Que me manda produtos sempre Eu sou clientaço Consumidor Não só eu Como meu filho Lourenço Vocês sabem Muito obrigado Pelos produtos infantis Maravilhos que vocês mandaram Ele até mandou um vídeo Pra vocês Produtácio da Colgate Eu já experimentei E vou te falar Adorei Muito bom mesmo Então Corre já Pra experimentar E não fique de fora Fica a dica Gente Vá agora Onde você costuma Comprar Os seus itens De banheiro Pode ser no supermercado Na farmácia Na venda E compre Novo Colgate Flax Ice Fusion Essa é a minha dica Pra você E agora Continuando o jogo Vamos dar dica Pra todo mundo Vai ser um monte De dica aqui Fernanda Salgado Diga Fernanda Salgado Quero saber o seguinte Fernanda Fala Você Quando você Você que compôs Essa música Eu e meu parceiro Draguedo Entendi E você cantou Com o Mano Walter Nessa música E aí O seu clipe Gravei com o Mano Walter Ao vivo no CTN Muito bem Legal E aí Quando você falou Que um baldinho de cerveja Era melhor que a companhia Do sujeito Você tava injuriada Do teu namorado ou não? Tava não Inclusive ele que fez a música comigo É porque a mulher da música Sofreu muito já Não sei se você vai casar Com esse moço aí Mas procure alguém como eu Que não trai nunca Nunca tá aí na vida Tá bom? E o outro lado Já está no pó Que novamente Ele Ele eu vou contar pra vocês Ele é o seguinte Toda manhã Toda manhã O diretor De programação Da rede De televisão Que não vou dizer quem é Aquela que tem só 35% de audiência E recebe 85% da grana do mercado Que absurdo É verdade Todo dia ele liga Vê esse apresentador lá E fala Esse camarada ainda Tá Arrebentando a audiência Das manhãs do SBT É o Marcão do povo É o Marcão do povo Marcão Oi Marcelo Marcão Você é muito simpático Você é muito simpático Eu vou te dar o telefone Da minha namorada Das minhas ex-mulheres Você vai dar o telefone pra mim? Vou você falar que eu sou simpático Não, mas você é simpático Eu vou dar o telefone Da minha namorada Das minhas ex-mulheres Dos advogados delas E você vai dizer pra todo mundo Que eu sou simpático Eu não sei se você é Eu sou muito essa questão De química E muito essa questão espiritual Você não vai dizer Que você tem química comigo Que eu vou te meter uma bolacha Mas você é uma pessoa Que a gente passa a gostar No primeiro olhar Então tô muito feliz De estar aqui com você Ela não fala pra mim Que sentiu química Por isso tu vai me falar? Rapaz É maluco rapaz Ô Marcelo Mas fica tranquilo Que eu gosto de beterraba Viu? Pode ficar tranquilo Que eu gosto de beterraba Ô Marcão Conta uma coisa pra mim Você foi vendedor De plano funerário Fui de plano funerário Eu tive uma namorada Do Rio de Janeiro Defunto Que tem Não, não Ela é viva ainda Não é de fuga Ela é dona de cemitério E lançou um plano funerário Ah Lançou na época Certo Tô te falando Na época que eu namorava Moço assim Ah Há uns 75 anos A C né A C né A C Antes de Cristo Como é que você vende Plano funerário? Conta pra mim Na realidade Marcelo As coisas não estão muito fáceis né Você não consegue vender Apenas um plano funerário Você precisa trazer o que? Você precisa agregar valor ao plano funerário Você lembra o caixão? É Não, não Você precisa ter Junto ao plano funerário Você precisa ter um plano de drogaria pra dar desconto Você precisa ter um desconto no supermercado Você precisa ter desconto em consultas Então você faz na realidade um apanhado de benefícios E coloca o plano funerário junto Aí você vai vender, Paulo Olha Você entendeu? Eu respeito Eu respeito Mas eu 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 sou Eu sou vendedor de plano funerário Eu nunca daria desconto em drogaria Porque aí o sujeito demora pra pôr bater com as botas Barcão do povo E agora pessoal Vamos conhecer os dois participantes novos dessa noite O terceiro e o quarto participante dessa noite Que vão disputar muito dinheiro no programa Vou receber com uma salva de palmas O Cláudio Muniz Cláudio, boa noite Cláudio Boa noite Marcelo Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Muito prazer em tê-lo aqui Igualmente Qual é a sua idade Cláudio? 42 42 anos bem vividos E qual é a sua profissão? O que você faz? Vigilante Vigilante? Sim Tá muito bem Você é casado ou solteiro? Casado É casado? É Não perigo Casado? É O que significa isso? Casado Primeiro a gente tava se conhecendo Nasceu a Brenda 6 anos A gente se conheceu mais um pouquinho Nasceu o Edson Pelo amor de Deus Não termina não filho Pelo amor de Deus Não termina não Cada vez Cada enxadado ou a minhoca Ele é bom hein Você viu? Ele só de cumprimentar Fica de longe Sai pra lá Não chega de perto de mim não Só de cumprimentar Nasceu Você viu? Pega na mão o menino Fica de lado Dois meninos Vai pra lá Você é louco E ela? Ela tá aqui ou tá em casa? Ela tá em casa Tá em casa? Como é que é o nome dela? Maria de Gelsa Maria de Gelsa Já nasceu mais dois meninos aí Só que você terminar Já nasceu mais dois Já nasceu mais dois Você continuou conhecendo ela? Olha eu acho que a gente Mais um menino Mais um menino Tá bom E se você ganhar dinheiro Você quer fazer o que? Eu quero montar o meu negócio Que é um abatedouro de frango Muito bem Muito legal É Casar Finalmente Com a Com a Maria de Gelsa Com a mesma? Sim Com a mesma mesmo? Com ela mesmo Opa, parabéns E... Não vai fazer menino Chega Não, parou por aí E ajudar a família Muito bem, muito bem Cláudio, muito obrigado Boa sorte Começa a jogar Com a linda cantora sertaneja Fernanda Salgado Ei, do outro lado Quarta participante dessa noite Salva de palmas para a Celi Celi Lucena Boa noite Celi, tudo bem? Boa noite Marcelo, tudo bem? E conta de você Pra mim e pro Brasil inteiro Conta de você pra nós Eu tenho 40 anos Sou agente de organização escolar Seria o inspetor de aluno No caso Certo Sou casada há 19 anos 19 anos Sim E... Vamos aí E se você ganhar muito dinheiro Quer fazer o que? O dinheiro que você vai ganhar aqui Com o Marcão do Povo Ah, eu quero abrir um negócio também No ramo de cosméticos Também abriu um negócio? Isso Ele quer um abatedor E você quer o que? Uma loja de cosméticos Isso Uma loja de cosméticos Exatamente É isso? Isso Muito bem E ajudar a família também E ajudar a família Seu marido tá aqui ou tá em casa? Tá aqui Tá aqui como ele chama? Alexandre Cadê o Alexandre? Olá Boa noite Voz de louco Você falou que você estava lá vendendo as coisas, os caras falavam que você tem que ser louco todo. Imagina ele, né? Alexandre, fala assim, Marcão. Marcão. Você. Marcão, o que é isso? Não tem voz nenhuma. Preparado a minha. É verdade, é verdade. Com parada sua não dá, viu, velho? Marcão, vamos trazer esse cara pra televisão, pô. Vamos trazer ele? Vamos. Pra anunciar os caixão pra gente. É, vamos ver. Não vamos botar uma funerária? Pode vir que você tem chance. Da minha ex-namorada. O plano é da minha ex-namorada. Pode ser. A funerária é sua. Ele anuncia os caixões e você vende. E sabe qual que é o tema da nossa funerária? Qual? Jojo Todinho, que tiro foi esse? Enfim. Enfim eu vou comer. Depois de tantos anos eu vou começar a ganhar dinheiro com televisão. Ah, tem esse jeito. Acabou, é isso aí. Selim, muito boa sorte. Começa a jogar agora com o Marcão do Povo. Começando a segunda eliminatória dessa noite. Fernanda Salgado. Diga. Mais uma vez você vai mandar as dicas. Cláudio, você vai tentar adivinhar. Pode ser. Depois o Marcão do Povo vai mandar as dicas e a Celi vai tentar adivinhar. Depois troca todo mundo. São só 30 segundinhos. Fernanda, qual é o segredo dessa fase? Como o tempo é muito curtinho, qual é o segredo dela? Se não souber, pula. Pula, exatamente. Se não souber, no primeiro trupico, pula, tá bom? Passa para a próxima palavra. 30 segundos o relógio. Palavra na tela. Fernanda, você começa valendo. Novo. Velho. Comida. Bebida. Pula. Legume. Alface. Frita. Batata. Boa. Baixo. Alto. Outro. Pula. Pula. Cravo. Espinha. Boa. Comida. Bebida. Cachorro. Quente. Ai! Exatoção! Cachorro quente, tá certo! Três postos no Cláudio. Agora quem manda é o Marcão. Marcão, 30 segundos. Boa sorte. Valendo! Dentro. Fora. Curto. Longo. Homem usa. Ai, duas palavras não pode! Fraco. Forte. Boa. Pula. Leão. Juba. Outro. Animal. África. Pula. Eita! Capoeira. Boa! Joga! Boa! Bimbal! 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 Dois pontos para a selene, três pontos para o quadro. Cabeça, cabeça. Cláudio, você manda agora 30 segundos. Palavra. Atenção. Boa sorte. Valendo! Filme. Desenho. Gênero. Comédia. Boa! Estrada. Rua. Taxa. Pedágio. Excelente. Cheiroso. Fedido. Boa! Adulto. Novo. Adulto. Criança. Boa! Agora sim. Agora sim. Olha a dica. Olha a dica. Manteiga. Sete pontos para o Claudio, dois pontos para a Selene. Selene, você manda agora e o Marcão tenta adivinhar. Dá a dica direitinho que ele é bom de adivinhar. Trinta segundos. Palavra. Boa sorte. Óculos. Sol. Orelha. A maçã. Boa! Nossa! Correr. Atleta. Pula. Costura. Roupa. Cota. Pula. Pula. Futebol. Jogador. Local. Estádio. Boa! Planeta. Terra. Vermelho. Vermelho. Mante! Agora você, ó. Você pula a tesoura. Tesoura. Papel, corta. Papel, corta. Não, mas você já pulou. Quatro pontos para a Selene, sete pontos para o Claudio. Mistura todo mundo agora. Fernanda Salgado joga com a Selene. E o Marcão do Poço. Joga para o Claudio. Marcão do Poço arrasando nas manhãs esse bebê. Fernanda Salgado agora arrasando. Cantou com o Mano Walter. Mais de um milhão de visualizações. Claudio está com sete pontos. Está com uma liderança confortável. Agora o Marcão manda e você tenta adivinhar. Trinta segundos. Palavra valendo. Piscina. Praia. Piscina. Atleta. Cavalo. Poice. Boa. Aquilo. Isso. Amarelo. Banana. Forte. Pula. Pula. Raul. Gil. Raul. Raul. Cantor. Ou seja. Se tivesse mais dez minutos, ele tinha um infarto aqui. Raul. Raul. Não, se fosse para o Claudio, quatro, um bracelinho. Fernanda, você manda agora. Atenção, 30 segundos, palavra valendo. Vamos ver se alcança. Pula. Casa. Rua. Comida. Delivery. Quarto. Sala. Comida. Cozinha. Boa. Inseto. Formiga. Lujento. Marata. Boa. Pula. Pula. Fácil. 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 Frente. Não. Bunda. Não. Comigo, comigo, comigo. Dianteira. Traseira. 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 Eu estou tentando lembrar a sua palavra. Seis pontos para a Selene e nove pontos para o Claudio. Selene, você está atrás. Você está atrás. Você tem a oportunidade de alcançar o Claudio. Agora você manda e a Fernanda tenta adivinhar. Um pouco mais de velocidade. Se ingripar, pula imediatamente. Boa sorte. Trinta segundos. Palavra valendo. Zacarias. Didi. Boa. Roma. Roma. Europa. Pula. Cor. Verde. Boa. Nossa, é médio. Doce. Brigadeiro. Boa. Caneta. Lápis. Pula. Roma. Roma. Grécia. Itália. Itália. Eu falei que na geografia era. Esse seu namorado aí que eu vou dizer. Namora. Uma mulher bonita. Comei você. Põe a mão no bolso e leva para Itália para comer pizza lá. Novo imposto para o Claudio. Olha a situação. Novamente. Novamente a definição do jogo está nas mãos e marcando o povo. Oh, meu Deus. A situação é o seguinte. Tem seu frio. A situação é o seguinte. Se vocês fizerem um ponto. Um. Umzinho. Umzinho. Você ganhou. Você pode disputar 5 mil. 10 mil. Nossa. 15 mil. Ai, Jesus. 20 mil. Ai, que tortura. 25 mil. Assim você me mata. 50 mil. Não judeia. 100 mil. Assim você me pega. 1 milhão de reais. Assim você me pega. Porém. Porém. Tudo isso. É. Na dependência de Marcão. Não, não vem não. Não vem não. Não vem não. Pela. 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 Na próxima vez você beija. Você beija e me dá um buquê de flor. Pela definição do jogo. O Cláudio manda e Marcão tenta adivinhar. Fez uma, ganhou. Se não fez nada, a gente continua o jogo. Pode virar tudo. Palavra na tela. Vai, Cláudio. Valendo. Pula. Não acerto, não. Sidney Magal. Acertou. Põe o Sidney Magal aí. Põe o Sidney Magal aí. Quero vê-la cantar. Quero vê-la seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la subir. Quero vê-la cantar. Quero vê-la seu corpo dançar sem parar. Põe o Sidney Magal. Voltamos em 30 segundos. Você quer aumentar suas vendas e faturar muito mais com o seu negócio? Então a Samap tá com você. A Samap tem maquininha de cartão a partir de R$ 12,490. Acesse agora samapnatv.com.br e aproveite um desconto exclusivo de 5%. Essa é a ajuda que você precisava para fazer o seu negócio decolar de vez. Acesse samapnatv.com.br e peça a sua agora mesmo. Afinal, se você faz de tudo, a Samap tá com você. E roda aí a ficha do Cláudio, que quem sabe vai sair milionário da noite. Roda aí! E o nome dele é Cláudio Muniz. Idade, 43 anos. Do opção vigilante. Se ganhar dinheiro, o seu sonho é... Comprar uma casa. Terminar a faculdade. E montar um abatedouro de frangos. Eu vou ter frango de graça pro resto da minha vida. Eu vou ter frango de graça pro resto da minha vida. E pra te ajudar, e pra te ajudar, está aqui Marcão do Povo. Que será depois dessa noite conhecido para o resto de seus dias como Marcão dos Frangos. Dos frangos, porra! Marcão! Funciona da seguinte maneira. Diga, patrão. Agora, o Cláudio só vai dar dica. Você só vai tentar adivinhar. Cada vez que vocês adivinharem cinco palavras, ganha dinheiro. Aí eu pergunto se para ou continua. E se continuar, escorregar, pode perder o que ganhou. Só 10 mil que não perde. Se alcançar 10 mil, 10 mil é segurança. Cinco palavras sempre significam dinheiro pra você. Você está com quem aqui hoje? Estou com o meu amigo. Seu amigo? Quem é o amigo? Portela. Alexander. Alexander Portela. Boa noite, Alexander. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Vocês são amigos de onde? Nós somos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Onde eu. Mas se conhece há muitos anos? Há muitos anos. Há quantos anos? Uns 10 anos. 10 anos? E ele é boa chapa, esse cara? Boa praça. É amigo dele mesmo? Sim. Quer trocar com ele agora? Lugar? É. Não, ele é merecedor de estar nesse lugar, de destaque, ele é um cara inteligente. Não, 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 não. Mas se você jogar, ele ganha. Sim. Quer trocar? Não, ele é merecedor desse lugar. Obrigado, Alexander. Cinco palavras, muito dinheiro. Você pode ganhar cinco mil, dez mil, quinze mil, vinte mil, vinte mil, vinte e cinco mil, cinquenta mil, cem mil, ou até um milhão de reais que tá aqui. Vamos pegar um bolo de dinheiro aqui pra gente começar. Alguma dúvida, Claudio? Negativo. Marcão do povo, alguma dúvida? Quanto que eu vou levar disso daí? Você vai levar... Se ele ganhar muito dinheiro montar o negócio de frango, você vai levar frango pro Ré da Vila, você e eu. A minha mulher tá ali, falou, meu bem, um pouquinho pra nós já juntas, né? Dos seus lugares, podem trocar o lugar. Vamos começar o jogo. Por cinco mil reais, eu vou dar dez palavras, vocês podem errar cinco. Um minuto e meio no relógio. Por cinco mil reais, palavra na tela, valendo. Entrar. Sair. Boa. Tio. Avô. Lula. Legumes. Salada. Chora. Cebola. Boa, boa. Musculação. Academia. Boa. Sangalo. Ivete. Boa. Volta uma só. Animal. Cachorro. Fedido. Quê? Fedido. Fedido. Não é você. Galvá. Ele ganhou. Ele ganhou cinco mil reais. Parabéns. Cinco mil reais. Se você pega aqui seus cinco mil, parabéns, dá pra você fazer muita coisa com seus cinco mil. Agora é o seguinte. Dá pra você comprar um monte de frango, mas ainda não dá pra você ter um abatedouro. Você compra esse aqui de frango, abate, acabou o abatedouro. Fechou, fecha as portas. Calma. Calma. É o seguinte. Agora a próxima etapa são dez mil reais. Mas se você for e se estrumbicar, você perde os cinco, você daqui sem nada. Isso daqui são cinco mil? Cinco mil? Sim. É? É. Cinco mil. Foi pra dez mil e se estrumbicou? Tirei os cinco mil. Parabéns. Parabéns. Continua. Continua. Eu não sei. Eu vou perguntar pro Alexander. Vou perguntar para o Alexander porque eu gostei na cara dele. Ele tem uma cara de cara que é seu amigo mesmo. Alexander, ele para ou continua? Continua. Vai pra dez mil? Vai pra dez mil. Você está consciente do risco que se ele escorregar agora, ele perde os cinco mil que já ganhou? Sim. Mesmo assim, vamos arriscar. Ele é capaz. Um minuto e meio no relógio. Por dez mil reais, continua tendo que acertar cinco e eu continuo dando dez chances. Pode errar ou pular cinco. Ok. Posso? Pode. Palavra na tela. Valendo. Abelha. Mel. Boa. Casado. Solteiro. Divorciado. Separado. Boa. Avenida. Rua. Boa. Salada. Pula. Pula. Travesseiro. Colchão. Travesseiro. Cama. Lorde. Morde. Pula. Morde. Morde a fronha, rô. Pão. 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 Padaria. Passa. Ferro. Tu passa ferro no pão, ô. Manteiga. Aê. Tu passa ferro no pão, ô. Na vaca. Sentimento. Amor. Ele ganhou. Ele ganhou. Vai, grito de guerra, vai. Gol. Ele ganhou. Você viu teu passo ferro? Dez mil reais. Dez mil reais. Eu vou... Meu filho, você é jovem, eu vou lhe dar algumas recomendações de aonde você pode passar o ferro. No pão, seguramente não. Ganhou dez mil reais. São seis. Olha lá, fala. Eu. Eu. Cláudio. Cláudio. Já. Já. Levei pra casa. Levei pra casa. Quanto? Dez mil reais. Próxima etapa. Próxima etapa. Próxima etapa. 15 mil reais. Um minuto e meio no relógio. Só que agora é mais difícil, hein? Diminuir pra nove. Pode errar, não. Cinco. Pode errar, quatro. Palavra na tela por 15 mil. Valendo. Vamos ver. Fácil. Camisa. Azul. Fecha. Botão. Boa. Comprar. Vender. Boa. Banho. Toalha. Esfrega. Saboa. Esfrega. Bucha. Sabonete. Sabonete. Julieta. Romeu. Boa. Inferior. Superior. Volta uma só. 13. 14. Ele ganhou. Ele ganhou 15 mil reais. 15 mil reais. Ganhou 15 mil reais. Parabéns. Palmas. Cadê? Alexander, cadê o grito de guerra dos 15 mil? Vamos! Próxima etapa. 20 mil reais. 20 mil reais. Um minuto e meio no relógio. Só que se escorregar, volta pra 10, hein? Ativo. Vamos! Vamos! Quer parar não? Não. Palavra na tela por 20 mil reais. Valendo! Hoje? Amanhã. Boa. Animal. Cachorro. Deserto. Camelo. Boa! Sensacional. Gay. Homossexual. Transformado. Transsexual. Pula. Dead Queen! Não é, não é, não é. Ela tá vestido. Vai, vai, vai. Sonho. Sonho. Realidade. Sonho. Futuro. Futuro. Ela pesadelo. Fácil. Bombeiro. Bombeiro. Hã? Bombeiro. Bombeiro. Incêndio. Apaga. Fogo. Boa. Volta duas só. Uva. Cacho. Faz. Vinho. Boa. Positivo. Negativo. 20 mil reais. Próxima etapa. Próxima etapa. 25 mil reais. Pega aí. Pega aí. Fala, pai. Fala. Ô, Cláudio. Você chegou aqui com nada. O mínimo é 10. Não tem nada a perder. Vai pra frente, meu amigo. Agora chegou aquela hora que eu sempre gosto. Eu vou jogar com você aí de casa. Sabe como é que funciona, né? Eu vou mandar três dicas. Eu vou mandar três dicas. Como se você estivesse jogando aqui comigo no palco. E você vai tentar adivinhar. Aí, quando eu falar já, eu mando as três dicas. Eu falo já. Aí, você, tua amiga, tua mãe, tua mãe, teu pai, tua mulher, filho e tal. Você vai pegar o telefone. Alguém pega o telefone e grava. Grava. Grava tentando acertar. E manda pra nós. Você manda. Manda nas nossas redes sociais. Tô colocando tudo aqui. Com a hashtag você no mega senha. E é o seguinte. E aquele vídeo que a gente achar mais zoado, a gente mais legal, mais engraçado, mais esperto. A gente vai dar mil reais a semana que vem. E vamos mostrar você aqui na televisão. Preparado? Ó, que eu ia falar já, gravando, hein? Preparado? Ok. As palavras são gravando. Mole? Incho? Banho? Qual é a palavra? Pode responder. Valendo. Gravou? Manda o vídeo pra mim. Por 25 mil reais. Um minuto e meio no relógio. Agora só pode pular ou errar três. Ai, ai, ai. Para ou continua? Continua. Se você... Se você perder... Se você perder... Se você perder, volta pra 10. Para ou continua? Continua. Logo depois dos comerciais. Voltamos já com o mega senha. Não mude de canal. Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Não mude de canal. Ele vai perder. Vai ganhar. O que vai acontecer? Voltamos já com o mega senha. Obrigado. Você está assistindo o mega senha 2.1. E daqui a pouco, fique com o encrenca. Mega senha 2.1. Oferecimento. Novo Colgate Total 12. Totalmente pronto para uma boca mais saudável. Viajanaticos.com.br. Mais que viagem, um estilo de vida. Mãe, o que você está fazendo comentando nas minhas fotos? Se você vai continuar postando essa bucona, é melhor que esteja bem saudável. Use o novo Colgate Total 12. Cremes dentais comuns apenas limpam os dentes. O novo Colgate Total 12, com sua tecnologia inovadora, além de proteger os dentes, reduz também as bactérias da sua língua, bochecha e gengiva por até 12 horas. E agora estamos totalmente prontas para o caráter. Colgate Total 12. Totalmente pronta para uma boca saudável. As férias de julho chegaram. Se você quer viajar com a família toda, economizar muito e aproveitar, acesse o viajanaticos.com.br e confira. Passagens aéreas de Natal para Fortaleza a partir de apenas 12 de 26 reais. Pacotes de São Paulo para Gramado a partir de apenas 10 de 98 reais sem juros. Pacotes de São Paulo para Salvador a partir de apenas 10 de 95 reais sem juros. Viajanaticos.com.br. Mais que viagem, um estilo de vida. Eu acho tudo muito mais elegante quando está levemente ungulado. Eu encontrei o nível perfeito para mim, a laser, há 38 dias. Mas como que eu vou comprar o nível pela internet? Vai que o nível chega desnivelado. Convidamos essa namoradora para comprar online usando compra garantida do Mercado Livre. A gente não tinha combinado isso. Mercado Livre! E com compra garantida, se o relacionamento azedar, o dinheiro volta para você. Quer juntar um monte de coisa boa em uma só viagem? Então, junta as malas, a família, os amigos e se prepara. Porque de maio a agosto tem festa junina em todo o Brasil. E festa junina, você sabe como é, né? Junta ciranda com baião. Junta espetáculo com comida gostosa. Junta até rock com forró. E quem veio sozinho, a gente junta também. Está esperando o quê? Junta que juninou. Descubra os festejos juninos. Tudo o que você quer junto em uma viagem só. Ministério do Turismo e Governo Federal. Quer ver todos os clientes saindo do seu negócio cheios de sacola? Ah, então a Samap está com você. Só na Samap você encontra a maquininha de cartão a partir de... Presta atenção, 12 de 4,90. Acesse agora samapnatv.com.br E ainda aproveite um desconto exclusivo. Sabe de quanto? 5%. Mas corre, porque o desconto é por tempo limitado. Acesse agora samapnatv.com.br E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Pois é, amiguinhos. Não importa o que aconteça. No final, todo mundo sabe que o melhor sempre será brasileiro. Tole, o melhor. Restaurante, show e bar. Peça já seu Ourocar. Juntando muitas milhas para poder viajar. Peça já seu Ourocar. Pra curtir, aproveitar. Pode tudo por o que você quer. Pelo app, site ou nas agências. Banco do Brasil. Mais que digital. Ah, o inverno. Perfeito pra passar o dia todo do jeito que você mais gosta. Garanta os melhores produtos com as ofertas imperdíveis do Liquida Inverno Havan. E Dredom Dupla Face Altenburg de R$ 269,90 por 10x de R$ 16,99. R$ 100,00 de desconto. Travesseiro Suporte Firme Sleep de R$ 29,90 por somente R$ 19,99. E não perca até domingo as ofertas de utilidades domésticas. Havan, a loja mais amada do Brasil. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Tem piloto furioso que quer gasolina óculos à prova para carros furiosos. E tem piloto fofura. Moço, você tem nas na cinela? Tem piloto de empresa. Vamos chegar lá. Piloto de piano. Quer conectar para abrir canelas? Piloto de rodeio. Pergunta piano. Quer ingresso com vantagens pro Rock in Rio? Posto Ipiranga. Lugar completo. Só lá. Você quer aumentar suas vendas e faturar muito mais com o seu negócio? Então a Samap está com você. A Samap tem maquininha de cartão a partir de R$ 12,04. Acesse agora samapnatv.com.br e aproveite um desconto exclusivo de 5%. Essa é a ajuda que você precisava para fazer o seu negócio decolar de vez. Acesse samapnatv.com.br e peça a sua agora mesmo. Afinal, se você faz de tudo, a Samap está com você. Nova Previdência. Pode perguntar. É verdade que a população brasileira está vivendo cada vez mais? Sim. Em 2050, podemos ter mais vovôs do que netos no Brasil. É por isso que o país precisa da Nova Previdência para garantir as aposentadorias de hoje e das futuras gerações. Mas tem gente cheia de saúde que se aposenta aos 50 anos. Como fica isso daí? A Nova Previdência propõe idade mínima para todos. Sem exceção. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Você sabe o que é depor? É o jeito Riachuelo de deixar sua casa mais bonita por muito menos. Jogo de cama Queen de R$ 89,90 por R$ 39,90. Toalha de banho de R$ 39,90 por R$ 29,90. Manta Queen de R$ 69,90 por R$ 39,90. Manta Infantil de R$ 69,90 por R$ 39,90. Cortina Blackout de R$ 99,90 por R$ 69,90. Riachuelo. Seja você, seja feliz em sua casa. Cinco anos de encrenque e tem reprise já já. É um pedacinho. Cinco. Já já, 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 já. Melhores momentos logo após o Mega Senha. A matemática está em todo lugar, mas nem todo mundo vê. Se você curte e enxerga fórmulas e formas em tudo, não pode estar de fora da Olimpíada de Matemática 2019. Então, segue essa lógica. Confira se você passou para a segunda fase neste endereço aqui. E boa sorte! O BEMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mega Senha 2.1. Oferecimento. Novo Colgate Total 12. Totalmente pronto para uma boca mais saudável. Viajanaticos.com.br. Mais que viagem, um estilo de vida. E aí, voltando para o Mega Senha. Muito obrigado pela audiência, minha amiga, meu amigo. Já na madrugada de domingo, desejo a você um ótimo domingo. Fique aqui na programação da Rede TV. Você daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco começa. Tem futebol, tem esporte, tem uma entrenca. Tem até a reprise do Mega Senha. E você já sabe, se você perder a nossa programação, você entra no YouTube. No YouTube da Rede TV, você tem todos os nossos programas. E agora, se você quer rolar uma festa, hoje à noite, amanhã, você já sabe. Nós temos um canal que é o Topzera. Topzera Sertanejo. Os maiores clipes, os melhores artistas sertanejos. Todos os playlists exclusivos, você liga lá, liga lá no seu laptop, no seu celular e tal. Liga a caixinha acústica, ó. Rola a festa. Youtube.com.topsera Sertanejo. Fique por dentro do que há de melhor no mundo da música. E agora chegou a hora. Toda semana eu tô jogando com você de casa. Eu dou três dicas. Você tenta adivinhar. E você pode mandar o vídeo de você jogando comigo. Agora nós vamos ver o grande ganhador da semana passada, que faturou mil reais. Rola aí. Qual é a charada? Senta. Cavalga. Couro. Sela de cavalo. Muito bom! Parabéns! Continue ligado o nosso programa. A qualquer momento eu começo a jogar você. E quem sabe você pode ganhar milzão. Aqui no palco. Aqui no palco. Eu tenho o meu amigo Cláudio. Cláudio, você já ganhou cinco mil. Tava nervoso. Aí foi pra dez mil. Aí foi pra quinze mil. Aí foi pra vinte mil. Agora você pode ganhar quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco mil reais. Depois de vinte e cinco mil. Depois de vinte e cinco mil. Cinquenta mil. Você para ou continua? Continuo. Tô aqui no palco novamente com o Marcão do Povo e a Fernanda Salgado. Fernanda, qual é o conselho que você dá pro Cláudio, Fernanda? Eu acho que devia continuar a fia dupla do seu. Oh, coisa boa! Tão afiadíssima! Um minuto e meio no relógio. Por vinte e cinco mil reais. Não. Vem cá, Alexander. Vem cá, Alexander. Vem cá, Alexander. Você vai soltar aqui seu grito e guerra. E você vai ficar do lado dele, mas não pode soprar. Quando eu falar vinte e cinco mil, você vai falar... Por vinte e cinco mil reais. Vamos! Palavra na tela, valendo. Discussão. Fácil. Confusão. Fácil, fácil. Briga. Ah, não é... Você não podia ter falado. Ele não tinha dado dica. Ah, entendi. Queimou uma. Brasil. País. Federativa. Do Brasil. República. Boa. Ah, não. Você falou duas de novo. Ai, 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 ai. Duas, dois acertos. Jogar no... Comer. Ai. Faz. Farinha. Aparelho. Pula. Pula. Não pode pular mais nada agora. Três fáceis, três fáceis. Essa é difícil. Essa é difícil. Essa é difícil. Vai. Ah, essa é difícil. Continuidade. Passo. Olha a palavra lá atrás. Olha a palavra lá atrás, Fernanda. Interpetidamente. Interpetidamente. Frente. Outra palavra era barbaridade república. Ah, ele... Duas ele acertou. Duas acertou e queimou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não pode pular mais. Não pode pular mais. E a vontade que eu tô de mandar o Marcão ver. Não foi dessa vez. Sai daqui com 10 mil reais. Vem cá, Cláudio. Vem cá, Alexander. Vem cá. Vem cá, Marcão. Vem cá, Fernanda. O candidato valente, valente. O Marcão... O Marcão nasceu de seis meses. Agulhado. Ele é agulhado. Por isso que ele dá tanta audiência. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Alexander. Muito obrigado, Fernanda Salgado. Pessoal, até a semana que vem. Não se esqueça. Fique com a programação da RedeTV. Agora encrenca o melhor humor para você. Vem cá, Cláudio. Vem cá. Ganhou dezão. Vai. Parabéns, hein, amor? Como é que fala? Ei! Ei! Tchau, pessoal. Tchau. Até a semana que vem. Tchau.